Rondonópolis tem mais um ano de resultados positivos nas exportações e chega a movimentar 2,9 bilhões de dólares em exportações em 2022. Com um crescimento de 36,9% nas exportações e 92,3% nas importações com relação a 2021, a cidade chegou ao final do ano como a 15ª maior exportadora do Brasil e a 27ª maior importadora. Segundo dados do governo federal, é possível ver o crescimento nas exportações em 2022. Rondonópolis subiu seis posições no ranking nacional de exportadores, saindo de 23ª para 15ª colocação. Em Mato Grosso, o município segue sendo o que mais produz, representando 9,8% de todas as exportações realizadas pelo Estado. O total das exportações deste ano representou 0,9% do volume exportado pelo Brasil no período. As importações também tiveram aumento, chegando a 2,5 bilhões de dólares neste último ano e passaram a representar 0,9% do total importado no Brasil e 43,6% do volume de importações de Mato Grosso. Em 2022, Rondonópolis registrou superávit de 434,5 milhões de dólares no período. A maior parte das exportações de Rondonópolis em 2022 tiveram os países asiáticos como destino. A China continua sendo o principal destino dos produtos exportados. O bagaço e outros resíduos da extração do óleo de soja foram o principal produto exportado pela cidade em 2022, representando 49% do total de exportações. Se destaca ainda a soja em grãos e triturada, que representou 24% das exportações, o milho 10% e a carne bovina 6,1%. A China está em grãos e triturada, que representou 24% do total de exportações.